Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmino do 5º ano e nossa aula de história tá bem legal. Vamos estudar um pouquinho sobre os movimentos sindicais brasileiros. Vocês já ouviram falar em sindicato? O que é o sindicato? Existe sindicato dos trabalhadores, sindicato dos professores, sindicato dos servidores públicos, então tem vários sindicatos. Mas vocês já ouviram falar? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? A história do sindicato no Brasil e no mundo. Como foi que aconteceu esse sindicato? Os sindicatos eles são uma importante forma de associação no Brasil, exercendo atividades que vão desde a representação dos trabalhadores a forte atuação no cenário político nacional. Mas você sabe como eles surgiram? Como foi que surgiu? A gente já sabe que ele é bastante importante no Brasil, né? Que ele exerce atividades que vão desde a representação dos trabalhadores até o cenário político. Mas como foi que surgiu? Entenda como ocorreu a criação e a evolução do sindicato no Brasil e no mundo. Como foi que surgiu o sindicato? Para quê? Ele representa o trabalhador e ele também faz parte para uma evolução política, social. Como surgiu um sindicato no Brasil? Vamos ver, ó. A história diz que a formação dos sindicatos no Brasil, ela é influenciada pela migração dos trabalhadores vindo da Europa para trabalhar no país. Como assim, professora? Os trabalhadores que vieram de fora do Brasil, eles vieram para representar, eles vieram para cá para trabalhar. E quando chegou aqui, eles perceberam que não tinham direitos e eles começaram a se reivindicar, a se organizar para poder mudar esse cenário. Por isso que eles têm influência dessa migração, desse povo que vieram de fora. Já no final do século XIX, a economia brasileira sofre uma grande transformação, marcada pela abolição da escravatura e também a proclamação da república. Lembra que os escravos agora foram todos abolidos? A economia sofreu, porque não tinha mais o trabalho escravo, a mão de obra barata, né? Que eles não pagavam nada, só um pouco de alimentação. Então, essa economia tem uma transformação em pacto, né? E também veio junto com isso a proclamação da república. O Brasil agora não era monarquia, o Brasil agora é uma república. E isso começou a afetar. Vamos ver como. Neste momento, a economia brasileira ela deixa de se concentrar na produção do café e cede espaço para as atividades manufatureiras surgida nos centros urbanos e também no litoral brasileiro. Começou a surgir novas atividades, novos trabalhos fora a produção de café. E esses novos trabalhos, tanto era no centro das cidades, como nas praias, nos litoral. A abolição da escravidão, substituída pelo trabalho assalariado, atrai um grande número de imigrantes vindo da Europa, que ao chegar se depararam com uma sociedade que oferecia pouquíssimos direitos aos trabalhadores, ainda marcada pelo sistema escravocata. Como começou a ter salário, as pessoas começaram a ter trabalho assalariado, isso chamou a atenção de muita gente, principalmente fora do Brasil, que vieram pra cá em busca de novos empregos. Muita propaganda foi feita falando que aqui estava um paraíso e que as pessoas agora estavam recebendo salário. Esses imigrantes chegaram aqui e deram de cara com uma realidade triste, com uma realidade que os trabalhadores não tinham trabalho, não tinham direitos nenhum, ó, como diz aqui, ó, pouquíssimos direitos e ainda tinha aquela imagem de que trabalhador era escravo. Estes novos trabalhos possuíram experiências de trabalhos assalariados e também relativos a direitos trabalhistas, já conquistados em seu antigo país. Então esses novos trabalhadores que chegaram não aceitaram, porque lá onde ele morava, lá no seu país de origem, eles tinham direito, eles tinham direitos trabalhistas e aqui ele não tinha. Assim, rapidamente, essas pessoas começaram a formar organizações, começaram a se organizar para mudar esse quadro. As primeiras formas de organização foram as associações, foram as sociedades de auxílio múltiplo e de socorro. Para um ajudar o outro, ajudar aquele trabalhador que estava mesmo com a corda no pescoço, como diz a história, né? Que objetivavam auxiliar materialmente os operários em períodos mais difíceis. Em seguida, são criadas as uniões operárias, que com o advento da indústria passaram a se organizar de acordo com seus diferentes ramos de atividade. Surgia assim o movimento sindical no Brasil. Assim, dependente de socorro mesmo, essas organizações onde um ajuda o outro, onde um trabalhador está ajudando o outro e não deixar que nenhum trabalhador passe por humilhações. Assim foi criado vários movimentos, desde as uniões operárias até chegar no movimento sindical. Com esse aumento de oferta de trabalho, se aumentou também longas jornadas de trabalho, exploração de trabalho infantil, entre outras coisas. Com isso, tudo o que vinha acontecendo, essa novidade de trabalho assalariado, começou essa exploração. Tanto jornadas de trabalhos absurdas, onde as pessoas passavam muitas horas trabalhando, como também trabalho infantil, onde colocava crianças pequenas para trabalhar. E outras coisas que vinham acontecendo, porque naquele momento não se pensava nos direitos trabalhistas, só se pensava era nos empregadores, era os grandes empresários, os fazendeiros que tinham seus direitos. Os trabalhadores, não. E a greve? Por que as pessoas fazem greve? O que acontece quando tem a greve? Suspeição coletiva. A greve é uma suspeição coletiva pacífica, total ou parcial, ou para todo serviço, ou para uma boa parte daquela prestação de um serviço ao empregador, sendo um direito assegurado pela lei da greve, garantida pela Constituição de 1988, sendo assim um direito do trabalhador. Fazer greve é um direito do trabalhador. Se as coisas não estão indo bem, se ele não está sendo bem remunerado, se ele não está tendo um salário que ele deveria ter, se ele está sendo massacrado, ou se está acontecendo alguma coisa que está perdendo os seus direitos, ele pode se organizar em sindicato e decidirem juntos, coletivo, por uma greve. Mas uma greve, ela não pode ser algumas pessoas, não. Greve tem que ser todo mundo junto, decidindo junto. Aqui a gente tem uma foto da greve no Brasil, uma greve que aconteceu de operários. Existem mais de 17 mil sindicatos num país. São muitos sindicatos que existem e o ritmo de criação de novos sindicatos é forte. Já existe 17 mil sindicatos e ainda está se criando mais e mais a cada dia para cada área de serviço. Entre 2005 e 2013 surgiram mais de 2 mil deles, segundo o jornal O Globo. A grande quantidade também leva a crítica sobre o sindicalismo brasileiro hoje, pois boa parte dos sindicatos seria, na visão dos críticos, não representativa. Ou pior, apenas uma forma de receber dinheiro público. Infelizmente, muitos sindicatos não cumprem o seu papel de defender o trabalhador, de estar do lado do trabalhador. E fica nessa visão de que não está representando. Existe sindicato que não represente o trabalhador. Existe sindicato que estará ali apenas para recolher o dinheiro e fazer coisas, visão política, que interessa políticos, que interessa aos empregadores e não o que interessa aos trabalhadores. Mas a gente viu que no sindicato ele tem o direito, ele tem o dever de estar do lado do trabalhador, de estar ali auxiliando o trabalhador naquele socorro. E não está do lado do empregador não, é do trabalhador. E o nosso desafio do dia? O que você entende por direito dos trabalhadores? Será que vocês... É o que vocês sabem sobre direitos dos trabalhadores? Se vocês não entenderem muita coisa, pesquisa. Você concorda com a greve? A gente falou que a greve é um direito do trabalhador. Você concorda com a greve? Será que existe outra forma de a gente reivindicar os direitos sem ser a greve? Já presenciou alguma categoria em estado de greve? Vira e mexe a gente vê na televisão ou na nossa própria rua categorias que estão em greve. Por quê? Já procurou saber por quê? Por que será que estão fazendo greve? Vocês concordam? Preencha essa atividade aqui, anota tudo no caderno que na próxima aula a gente vai estudar bastante coisa, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.